Bom dia, Vilmar, bom dia, Celinho, e bom dia a todos que estão nos ouvindo neste horário de almoço, né? E é um prazer, assim, enorme que eu tenho mais uma vez estar vindo aqui a esses microfones para passar a população que eu estava dando uma volta na cidade ontem, hoje, e eu estou vendo, assim, com bastante barro na cidade, né? Então, é uma situação que a prefeitura não está conseguindo controlar aí, porque nós começamos aqui o asfalto na rua Ceará e aquelas outras ruas, então está se fazendo galeria ali para todo lado ali, os carros daquela região passam pelo barro, vem pela cidade, assim como também na Vila Roma existe ainda um trecho lá que não jogaram a pedra, que também quando ele sai da Vila Roma, lá da rua do fundo da Vila Roma, que entra no asfalto também, acaba carregando esse barro para o centro da cidade, estamos fazendo também, o DR está fazendo a estrada ali que liga Borrazópolis ao Porto Barro, também, como o DR está mexendo naquela estrada, também esse barro vem pela cidade, hoje estaremos começando também o asfalto lá no Nossa Senhora de Lourdes, a empresa já está lá, até queria agradecer a família Barbieri, ali o pessoal ali da fazenda ali, que hoje de manhã, eu e o chefe da empresa que vai estar executando o asfalto ali no Nossa Senhora de Lourdes, nós estivemos conversando com eles, que essa galeria vai ter que passar dentro da propriedade deles, e eles já plantaram o trigo, e eles de uma maneira assim, tão respeitosa e carinhosa com o município, e pela amizade que tem com a gente, falar, pô Didi, né, mas está aí o trigo e tal, mas não tem problema, se é pelo município nosso, está liberado, pode passar essa galeria dentro do nosso terreno, não tem problema nenhum, então queria agradecer a família Barbieri, que tem o terreno ali do lado de baixo do Nossa Senhora de Lourdes, que nos concedeu essa servidão para que a empresa já comece, já hoje, amanhã, a estar trabalhando ali nesses asfaltos. E também a capela mortuária, conversei hoje com a empresa que ganhou a licitação, ela deverá estar começando a construção da nova capela mortuária a partir da semana que vem, nós estamos assim até de um meio perdido, viu Marcos, nós não sabemos aonde que passaremos a velar as pessoas a partir da hora que se começar o trabalho, porque vai ser, aquela capela vai ser praticamente destruída, e vai construir uma nova capela, então nós estaremos começando esta capela já dentro desses próximos 10 dias, que já foi dada a ordem de serviço para a empresa, então são várias coisas assim que está acontecendo, e essa questão do barro na cidade, essa sujeira, tem o rodeio também ontem, né, uma chuva danada, uma chuva danada, que ontem à noite eu dei uma passada ali, eu vi o pessoal de moto, os carros vindo devagarzinho para a cidade, mas acaba trazendo barro, acaba trazendo essas coisas, mas devagar, viu Marcos, aqui nós estamos mexendo também na placa São Vicente, e o pessoal que vem aqui da placa São Vicente também, como a máquina andou mexendo, entra também pela principal, então nós estamos fazendo assim várias obras, e essas obras estão acabando, sujando a nossa cidade, eu peço uma compreensão do povo, que para se fazer o omelete, como eu digo todas as vezes, você tem que quebrar os ovos. E outra coisa, a chuva também estava fazendo, né, são coisas que acontecem, o importante é que você, da forma que você falou, vamos dizer assim, está acontecendo obra nos quatro cantos da cidade, né, quer dizer, você vai aqui, você falou que começou a Vila Lourdes hoje, vai começar. Está começando a Vila Lourdes hoje. Vila Romas está fazendo o asfalto, todo mundo sabe, está arrumando a estrada que liga a Porto Bá também. Isso. Quer dizer, então... A que liga a placa São Vicente também. Placa São Vicente, quer dizer, então a cidade está, de uma forma geral, está acontecendo melhoramentos, eu acho que isso é que é importante, né. Isso, Vilmar, mas muitas vezes a gente talvez seja criticado por uma sujeira, alguma coisa na cidade, mas infelizmente nós não podemos fazer nada e nós não podemos segurar esse barro, né, então... Você sabe, Vídeo, eu quero aproveitar que você está aqui. É uma situação difícil. É, eu quero até aproveitar essa oportunidade, até não é para falar de ninguém, porque não é o nosso feitiço aqui, sabe disso. Mas esses dias, eu até liguei para você, eu desci a Avenida e liguei para o Roberto também, eu desci a José Naline e vi ali que ali passaram com o carro em cima do jardim que vocês arrumaram, quer dizer, isso é um absurdo, né, as pessoas têm que... Pô, não importa a circunstância, isso não se faz. Pois é, Vilmar, nós... Isso dá uma tristeza na gente, porque é dinheiro nosso, não é do prefeito, não é do vereador, não é... O dinheiro é do povo de Borravá. Agora, está melhorando a cidade, né, de repente um cidadão faz um papel daquele que eu discordo plenamente, não concordo, até liguei para o Roberto. Roberto, é um absurdo isso aqui. É, mas infelizmente a gente não consegue descobrir quem que são as pessoas, né, porque se a gente descobrir, lógico, a gente vai punir severamente, porque é bem público, né. É lógico. E as pessoas têm uma meia dúzia ainda, Vilmar, que não entendeu o nosso sistema de administração que é por bem, que é por bem da nossa cidade. Mas, aos poucos, o povo vai entendendo e vai vendo a maneira que nós estamos administrando. E outra coisa também, Vilmar, quando os caminhões chegam para descarregar alguma coisa ali na obra das casas ali, é barro também. É barro também, exatamente. Então, tudo aonde você está mexendo, nós estamos mexendo nos quatro cantos da cidade. E nos quatro cantos, infelizmente, o barro vai entrar mesmo na cidade. Não tem como nós fugir dessa situação, não. Mas nós estamos cuidando. Tem pessoas, Vilmar, que parece que a hora que joga... A Ceará, né, Didi, também? A rua Ceará, é o que eu falei, a rua Ceará, com aquelas ruas ali. Imagina ali. Ali tem um monte de carro ali, que aqueles carros têm que sair. E quando sai da residência, traz o barro para dentro da cidade também. E não tem como, né? E eu estava vendo também uma questão, para o povo ter um pouquinho mais de cuidado também. Tem pessoas que jogam sacolas por meio da rua, jogam copos por meio da rua, jogam papéis. Saco, às vezes, em cima do jardim. A gente vê isso mesmo. Nós não temos lixeira na cidade. A minha intenção é ter lixeira, fazer lixeira por todos os cantos da cidade, para depois até a gente ter uma proibição de jogar essas coisas tudo para a rua, porque deixa uma cidade suja, né? É verdade. Principalmente a nossa avenida. A nossa avenida é uma avenida que está ficando bonita, com as melhorias que a gente vem fazendo. E quando está limpo, está limpinho, está bonitinho. Quando o pessoal começa a jogar papel, plástico, sacola, papelão, se torna feia. Já não chega a esse barro que nós temos que aguentar, né? Ainda mais essa situação. A avenida Paraná, esse dia, eu vi um monte de saco jogado ali, bem na cabeceira ali, né? Essas coisas não podem, né? Pois é. O pessoal tem que tomar esse cuidado, realmente. Nós temos que cuidar da nossa cidade, a nossa parte, nós temos que fazer. A prefeitura está fazendo a dela dentro do sacrifício, né? Dentro de um sacrifício danado, viu, Marcos? Eu sei. Parece que você falou até do fundo de participação. Que vai ter, parece que vai ter essa melhora de 2% aí no geral. Isso, então está reunido amanhã para aprovar esses 2% para ser repassado para os municípios. Para Borrazópolis mesmo, viu, Marcos? Se repassar esses 2% a mais aí aos municípios, nós temos um ganho de R$ 80 mil ao mês. Nossa senhora. É, R$ 80 mil. É uma liga. Viu, Marcos, vai, dá para dar uma controlada, não vai ainda amenizar a situação das prefeituras. Não, eu sei. As prefeituras, mas vai ajudar muito. Exatamente. Uma coisa, viu, Marcos, que não dá para concordar com essa distribuição do fundo de participação, é uma situação assim, que Borrazópolis, o tamanho de Borrazópolis, eu recebo o mesmo recurso... De Itacolomi, por exemplo. Que recebe aqui um Arapuã, que recebe um Ariranha do Ivaí, um bom sucesso, um Cruz Maltina, não é desfazer dessas cidades. Não, sim. É que R$ 80 mil para eles equivale, teria que ser R$ 200 mil para Borrazópolis, para cumprir as necessidades. Porque o mesmo valor que eles recebem, recebe o treino hoje, nós vemos aqui, ó, Godói Moreira, a gente vê Caloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bão, Rio Branco do Ivaí e Rosário. Todas as cidades menores que Borrazópolis, muitas cidades com 2.500, 3.000 eleitores, né, e nós recebemos o mesmo recurso. Então a Prefeitura, ela vem passando uma dificuldade, não só eu, mas não só a Prefeitura de Borrazópolis. Todos os municípios. Mas todos esses municípios vêm passando uma dificuldade muito grande. Fiz um comentário na sexta-feira, diria, exatamente sobre isso. Ó, estão mandando aqui uma mensagem, Didi, ó, sua administração, Didi, está de parabéns, tá? Não tem um nome, mas o telefone é 96014577. Está dando os parabéns para a sua administração. Obrigado, Vilmar, a coisa que eu mais recebo na rua hoje é parabéns pela minha administração, né, Vilmar? Que é um sonho meu, é transformar mesmo Borrazópolis. E se Deus quiser, eu vou conseguir, nesses quatro anos, dar uma transformada muito boa aqui em Borrazópolis. Então, Vilmar, é o que eu falei, né, eu não quero prorrogar muito hoje, né, mas é o que eu falei. Você veio para explicar a questão do barro, né, Didi? Para a população entender, estou começando a obra hoje no Nossa Senhora de Lourdes. Que bom. Estou fazendo aquele posto... O pessoal merece. Estou fazendo aquele posto de saúde ali na esquina Nossa Senhora de Lourdes com a Vila Verde. Sim. Vou fazer as casas populares para o lado de cima da Vila Verde. Estou fazendo a rua Ceará e daqui a pouco entra na rua Maranhão também. Vai a rua Pará, a Santa Catarina... Todas que cruzam ali. Todas que cruzam ali. Estou terminando o asfalto na Vila Roma. Estou fazendo aquelas casas ali. Junto com o DR, está arrumando a que liga Borrazópolis ao Porto Barro. Uma capela mortuária decente. A capela mortuária decente para a nossa cidade. Adquiriu micro-ônibus para a saúde. Dois ônibus para a educação. Kombi para a educação. Ganhamos carro para conselho tutelar. Ganhamos patroa. Ganhamos moto niveladora. Reto escavadeira. Estamos fazendo as pedras irregulares que liga o asfalto ali. Três quilômetros para baixo da placa São Vicente. Terminando isso daqui, vamos fazer três quilômetros para o bairro Fogueira. Então, são muitas coisas aí na nossa cidade, dentro da nossa administração. Mesmo com a crise. Vamos reprisar isso. Mesmo com a crise. Mas são recursos específicos. Que você buscou, quando você estudou muitas vezes na rádio, que você iria buscar para colher os frutos. Foi aquele primeiro ano de luta. E agora está dando resultado. E muitas vezes eu falava, vai começar o asfalto lá no nosso senhor de Lourdes dia 20. Mas daí, por problema técnico, problema de licitação, essas coisas. Você acabava falando de uma maneira errônea. E está começando. Na Vila Lourdes, hoje, já está começando o asfalto lá na Vila Lourdes. O dinheiro já está na conta. Um recurso conseguido pelo nosso deputado federal, André Vargas, que continua lá em cima. Continua deputado. Brigando por Boazó, como deputado federal. E aqui no estado, pelo nosso deputado, Evandro Júnior. E outra coisa, Vilmar, o Hélio, tu já deve ter dado a notícia aqui, mas nós, eu tive com o desembargador a semana passada em Curitiba, junto com o Hélio Tom Jones, que eu levei o Hélio Tom Jones junto comigo. Sim. E foi dado o sinal verde para que se monte aqui em Boazópolis. A comarca vai ser difícil, mas vamos resolver pelo menos 75% a 80% dessas pessoas que tem que ir até Faxinal, que é o Juizado Especial. Eu tive lá o sinal verde para mim correr atrás da documentação. O Silvio, advogado ali da Prefeitura, já está correndo atrás dessa documentação. Vamos fazer o ofício e eu vou levar em mãos ao desembargador. E ele falou, a comarca é difícil pela população, mas vamos começar com o Juizado Especial e partimos depois, talvez, para o registro de imóveis, para o título de documento e para a comarca. Sim. Mas vamos começar primeiro com o Juizado Especial que vamos resolver 75% dos problemas de Boazópolis e Caloré. Que maravilha. Que maravilha, Didi. Quer dizer, tudo isso é trabalho, né, Didi? Tudo isso é trabalho. Isso é trabalho. Se não mexe, não tinha conquistado isso. É o primeiro passo. É, Vilmar, ainda assim, eu tenho a promessa dele, né? Certo. Eu não posso dizer que está 100% certo isso daí. Você entendeu? Mas ele falou, vamos começar com isso daqui. Então, se falou, com certeza vai acontecer. É, o Evandro Júnior, uma pessoa muito querida lá, onde a gente chega, o pessoal pergunta do avô dele, do pai dele, uma pessoa, assim, muito em si mesmo, e a gente vê, assim, uma família do Evandro Júnior, o Evandro Júnior, um rapaz, assim, muito querido, que aonde que nós vamos, as portas, elas estão se abrindo também. E nós temos ido com jeitinho, viu, Vilmar? Com certeza. Como eu já disse aqui, que eu sou homem para falar aquilo que eu vou fazer, mas a hora que tiver que recuar, eu abertamente, eu vou chegar para a população. Sem enganação. Eu vou falar assim, ó, não consegui isso daqui, né, era o sonho da comarca, se não vinha comarca, mas pelo menos 70%, 75% do pessoal de Caloré, que tem que ir até Jandai, Borrazó, que tem que ir até Faxinal. Se for atendido aqui, já está bom demais. Se for atendido o juizado especial em Borrazó, vai ter um juiz leigo, tem uns funcionários, essas coisas, já resolve 75% a 80% dos problemas de Borrazó. Tá bom? Com beleza, com certeza. Na verdade, de tudo isso é muito importante, a informação que você vem trazendo através da rádio, eu acho que, eu vou falar aqui aquilo que eu sinto. Você nem, essa é uma preocupação que a gente vê o respeito que você tem pela população, porque não precisava vir à rádio explicar a questão do barro na cidade, todo mundo está vendo, mas você tem essa preocupação. Eu acho que isso demonstra o carinho que você tem, o respeito com a população, vindo e falar da questão do barro e todo mundo está vendo que está saindo obra em todos os cantos da cidade. Eu queria agradecê-lo também, em nome das pessoas, muita gente mandando mensagem aqui, mas não é um programa específico do prefeito hoje, sempre é na sexta-feira, mas estão parabenizando a sua administração. Então, eu acho que isso é muito importante. Obrigado ao povo de Borrazópolis, que tem sabido compreender a minha administração. E nós estamos aí, realmente, para lutar mesmo, viu, Marcos? Nesses quatro anos, se Deus quiser, nós vamos mudar a cara de Borrazópolis. Verdade. O Didi, só para a gente encerrar, não poderia deixar de perguntar, a questão da reunião da MUV, como foi na sexta-feira, alguma coisa nova? A gente sabe que o problema do lixão aí está uma coisa que pegou, Borrazópolis, evidentemente, está mais tranquilo nessa questão, mas alguma coisa nova dentro da MUV, ou só foi esse aumento, realmente, que foi discutido, ou outras coisas mais? Olha, viu, Mar, na reunião da MUV, sexta-feira, até eu disse lá no meu pronunciamento, que nós tínhamos vários assuntos para a gente discutir, como essa questão dos resíduos, do lixo, e outras questões sobre o fundo de participação. Mas só que a parte política, hoje, ela está pesando muito na reunião da MUV, porque nós somos obrigados hoje a ouvir os candidatos a deputados federais, a deputados estaduais, ir lá, vender o teu peixe, pedir o seu voto. E quando nós vamos discutir as coisas do município, sobra um espaço muito pequeno para a gente discutir. Mas tem uma empresa, que é a Transresíduos, que praticamente fechou com todos os municípios para que ela vai passar em todos esses municípios, pegando para nós aqui os rejeitos, aquilo que sobra do lixo, que nós teríamos que jogar num aterro sanitário, essas coisas. Eu não tenho condições, a prefeitura não tem condições, de estar montando um aterro para se gastar 300 mil aqui no município de Borrazópolis. E nós vamos estar pagando 90 reais por tonelada e mais o frete para que essa empresa, ela toma conta do rejeito do nosso lixo. Borrazópolis, 90 reais, nós temos aqui de rejeito em torno de 45 a 50 mil, a 50 toneladas. Por mês? Por mês. Vai ficar mais barato para nós, a gente... Com certeza. E Caloré vai trazer também o reciclável para Borrazópolis e vai trazer também aquilo que faz a compostagem. Então, Caloré vai estar... Em parceria com Borrazópolis. Vai estar em parceria com Borrazópolis, acertamos aí com o prefeito Ocho, com o Eusébio ali, juntamente com o Marcos, que toma conta, com o Paulinho. Eles, praticamente, eles vão estar trazendo essa situação tudo para Borrazópolis e a empresa vai passar em Borrazópolis e vai estar recolhendo esse rejeito que nós tentamos fazer um acerto com Apucarame para a gente mandar para Apucarame. Mas essa empresa transresíduo, praticamente, ela apresentou a melhor proposta e o custo mais baixo. Para que todos nós, prefeitos, no dia 3 de agosto, nós estejamos dentro daquilo que o Ministério Público vem pedindo. Bom, está aí, então. E foi essa questão do aumento, então é amanhã, Didi? É amanhã. É amanhã. Amanhã tem a reunião. Tomara, né? Tomara aí. E vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, porque é um momento político e é um momento para que se cobre isso, para que se faça isso. Então, e aquilo que nós estimamos no Estado também, que estava meio enroscado, que não recebia. Semana passada eu estive com o Evandro Júnior, lá conversando com o Sebastiani, que é o secretário da Fazenda. Ele pagou já várias coisas lá que estavam enroscadas. Então, Gilmar, essa questão dos convênios, essas coisas, está sendo tocado... Tranquilamente. Tranquilamente. E obrigado ao povo de Borrazópolis pela confiança que tem na nossa administração. Valeu, então. Está aí.